Esse é um detector de tensão, ele consegue captar campos eletromagnéticos, então vamos fazer um teste com ele, aqui eu fiz uma captação, está energizado, eu vou aqui na minha tomada, no meu carregador do meu celular, eu chego até aqui, percebo, está totalmente energizado, e aí eu chego em casa, estou cansado, tomo banho, estou molhado e meu vício é o que? Falar no celular e ficar vinte para trás jogando com o celular conectado, se eu chegar aqui, no celular, não tem nada, não tem nenhum tipo de tensão elétrica, nenhum campo eletromagnético, só que agora eu vou aqui, vou conectar no meu celular e vou começar a falar, no meu dia a dia, e aí vamos fazer um teste para ver o que acontece, Está vendo? O celular está todo energizado, o condutor, 220 volts, atenção, se você estiver molhado, descalço, suado e estiver falando ao celular, ou estiver conectando e jogando, você é um certo candidato a tomar um choque elétrico e acabar entrando em uma parada respiratória e uma parada cardíaca secundariamente.